Olá a todos, bem-vindos ao Celso Nunes Talk Show. É um prazer estar no ar consigo para trazer mais uma edição. Uma edição, diria, especial, com um convidado muito especial. A dispensa de toda a apresentação. Ele é o jovem do momento moçambicano a fazer sucesso na diáspora, no país vizinho e também pelo mundo fora. Estou a falar-vos de Ivan Mazuz, é o meu convidado especial desta edição. Iremos fazer dois em um. Vamos conversar e também vamos provocar aqui o Ivan para ver e explicar-lhes exatamente a música, música, o seu significado. E vamos fazer aqui alguma brincadeira. Certeza que você em casa vai gostar. Já sabe que o nosso e-mail é sede.soi.soi.soi.mz Pode enviar os seus e-mails, opiniões, sugestões, esteja à vontade. Também pode fazê-lo por carta, rua Timor-Leste, março em 28, baixa da cidade, em Maputo. Quero agradecer a todos aqueles que estão em sintonia connosco. Desear a todos um ótimo final de semana. Ivan, vamos começar talvez com as boas notícias, não é, Ivan? Claro. O Sama Awards 2010 é uma realidade e tu foste nomeado para melhor jazz contemporâneo 2010. Qual é a sensação? É incrível e surpreendeu-me quando recebi lá a notícia. Mas acho que o award, a nomeação, é reconhecimento do trabalho. E pronto, para dizer que existiam 80 discos lançados no ano passado. E só quatro discos, nos quais Maganda é um dos discos que foi escolhido para... Quer dizer, nomeado como o melhor disco contemporâneo jazz. Então, é reconhecimento. E pronto, e para dizer que não é reconhecimento só para... Isto não é uma representação de reconhecimento para mim só, mas para o pessoal, para o público em geral que vem apoiando. Exatamente. Havia alguma expectativa nesse sentido? Em relação à nomeação, havia... Sentias que isto estava previsto que acontecesse? Não, por verdade. Em relação ao teu trabalho, ao empenho. Sentias que esta nomeação, portanto, é fruto desse trabalho todo. Sentias que isso ia chegar? Sim, sempre tive fé. Aquilo é fé no meu trabalho, mas pronto. É algo que não posso controlar. Então, isso surpreendeu-me, surpreendeu-me. E acho que é um bom sinal. Exatamente. Ok, vamos voltar um pouco atrás, Ivan, para os todos os dois em casa perceberem um pouco a tua trajetória, de uma forma resumida. Como é que o Ivan vê-se envolvido neste mundo da música e principalmente do jazz, neste caso? Pronto, já tudo começou em Moçambique, em Maputo. Onde participava com bandas como Maputo Jazz Group. E pronto, não só na arena musical jazzística, mas como música popular. A viver em Moçambique, em Maputo, particularmente, toquei com grandes bandas como o Goroá, o Stuart, o K-10, o Nonge, e muitas outras que posso esquecer agora. Tocaste com os milhares dos milhares, não sei dizer. Sim. Essa linha de artistas são os tops do Moçambique. Desculpa, Mingas também. Sim, sim. E muitos outros. Orlando da Conceição, Maputo Jazz Group. E pronto, depois de seguida, decidi embarcar para continuar os meus estudos na Universidade de Cape Town, onde fui aceito lá pelas audições que lá fiz. E pronto, fui continuando a minha carreira lá também. e tocando com músicos populares, músicos jazzísticos também, na mesma vertente, na África do Sul. Pronto, depois desses 10 anos, lancei o meu disco, foi ano passado, fiz aqui o lançamento, o Moçambique moçambicano. E pronto, tenho feito turnéis no âmbito de promover o CD Maganda ao mundo inteiro. Acabei agora uma turnê de 5 meses na Europa, dos países, especificamente dos países baixos. E pronto, vou fazer mais uma turnê agora na África do Sul. E devagar vou promovendo o meu produto. De onde surge essa paixão de música, de jazz? É de família? É uma coisa que surgiu por uma questão de interesse pessoal? Como é que surgiu isso para ti? É interessante. Veste envolvido no mundo da música, de que forma? Desde pequeno, desde 4 anos. Eu, quando era muito pequeno, o meu pai comprou um... O meu pai, ele escuta o PoV, já naquela altura, tinha lá muitos discos de jazz. E pronto, cresci ouvindo, através do meu pai, da coleção que ele tinha em casa. E aos 4 anos, o meu pai comprou-me um piano de brinquedo. E esse piano de brinquedo, que eu imitava melodias da rádio, tocar o Parabéns e tal. Acho que o meu pai viu o talento em mim, não é? Não acho. O meu pai é embaixador da minha carreira. Sim, sim. Ele teve a visão, ele conseguiu ver naquela criança o talento. E ele é que matriculou-me na escola de música. Então, esse foi o início. Desde essa altura, já sentiste que já estavas envolvido nesse mundo. E a linha que te ia orientar. O que é que... Porque muitas das vezes, o facto de ouvir jazz só não significa que eventualmente sejas no futuro um músico... Sim, exatamente. Pode ser uma influência, mas no teu caso foi diferente. Foste acompanhar... Acompanhaste esse percurso todo durante o teu crescimento, portanto, na adolescência, juventude. Já explico-te um bocado como é que foi o processo. Entrei na escola de música como estudante aos sete anos a aprender musa clássica. Pianista que eu sou, era pianista clássico. e acabei o curso com uns 15 anos e fui exposto ao jazz através do professor Orlando da Conceição. Voltando para trás, os quatro anos, talvez haja uma ligação do talento que mais tarde desenvolvi com o professor Orlando mais tarde através da escola. Mas volto aos quatro anos porque já era exposto a esse estilo de música através de um setor familiar. Ok, então... Era mais fácil já, portanto... Exato. Era algo que estava por detrás da mente e que só mais tarde descobri 10 anos, 15 anos mais tarde. Que músicas é que foste ouvindo ao longo da tua adolescência? Que músicas é que foram que achas que fizeram parte desse processo de crescimento? Johnny Hodges. É um grande disco saxifonista antes dos tempos do Charlie Parker. Johnny Hodges. Lembro-me muito dessa referência que meu pai tinha esse disco. Esse foi o meu primeiro disco que eu ouvi nos anos 1930. Jazz, Big Band. E pronto. Mais tarde também fui exposto acho que uns sete ou oito anos ao Grove, Washington através de um vizinho. Seu nome é César Bento e ele tinha lá uma coletânea de jazz moderno. Então foi exposto o primeiro disco do Grove, Washington Wine Light. Miles Davis é um artista que influenciou muitas gerações e continua até hoje. Influenceu-te também de alguma maneira? Com certeza. Sem dúvida. Ainda escuto Miles Davis. Miles Davis tem milhares. Tem muitos e muitos álbuns. Continua a influenciar as gerações. existentes. E para dizer que também Miles Davis foi inovador. E criou muitos estilos que ainda possam ser consumidos, possam ser ouvidos e investigados até hoje. Muito bem. Referências moçambicanas. O que é que ouvias ao longo desse tempo? Algumas coisas moçambicanas certezas ouviste? A rádio. Consequentemente, a banda RM, o tio Aze, pelo qual toquei com ele também, o goroano, quer dizer, musa popular de Moçambique. E os capa 10, mais tarde, pronto, tocámos, participei com os capa 10. Mas pronto, a velha guarda como o tio Aze, o goroano. Tens algum gosto especial pela música moçambicana? Acho que digo que a música moçambicana é o meu primeiro amor. O jazz e a música moçambicana. Especificamente, música moçambicana tradicional. Ok. Adoro a música moçambicana tradicional. E, de um tempo para cá, e talvez antes do teu CD, fizeste muita pesquisa. música aqui em Moçambique. Sim, fiz. O que é que podes falar a volta dessa pesquisa? O que é que descobriste? Sons, alguns sons novos, coisas que ainda por descobrir, segundo várias entrevistas, pronto, que já fiz até, inclusive, também o Stuart, que já fez, por acaso, o Stuart continua, é incansável nesta questão da pesquisa de sons e neste último alvo de um cubo, não é? ele pesquisou muitos ritmos em Moçambique. Também estás a fazer esse trabalho? Fiz e continuo a fazer. Quando engrenei-me ao meu mestrado de etnomusicologia, etnomusicologia áfrica da Universidade de Cape Town, e investiguei os nossos ritmos de música tradicional, da nossa religião tradicional, que nós chamamos aqui Chicoembo, e tal. E vim cá, fiz uma investigação por três meses e pronto. Descobri muita, muita coisa que também é semelhante aos ritmos sul-africanos. Isso porque, por causa da imigração durante aquelas guerras dos Zulus, no Quasulo Natal, e a imigração dos Zulus para a parte sul de Moçambique, e com que então os moçambicanos estarem expostos à cultura e línguas. Então, nessa investigação encontrei algo comum e que isso pode-se expandir para dizer, pode-se avançar em dizer que a parte sul da África tem algo comum em termos de som. Ok. Então, há muito que investigar e ainda estou a investigar. Fizeste pesquisas não só em Moçambique, mesmo na África do Sul também, fizeste pesquisas? Também, sim. Ok. Então, há essa semelhança? Há essa semelhança. Realmente, não... Não, essa semelhança vem dos tempos atrás, a imigração, aquelas guerras todas, e se for já ver, as línguas também são semelhantes. Exatamente. Quem fala xangana aqui vai ao Futebol Sul, pode-se comunicar com alguém que fala zulu. Então, cultura, línguas, quer dizer, tudo interlíngua. Ok. Artisticamente, como é que tu foste ganhando esta postura? Hoje, pensa, nota-se um Ivan Mazuz já com uma certa postura artística muito forte. São aulas, isso são aulas de música, é o produto de todo esse tempo que estivesse a estudar música. O que é que aconteceu? Tiveste alguém a dar-te essas dicas todas? O que é que aconteceu? Para termos este Ivan? Não, não é uma... Celso, não é uma pergunta fácil. Ok. Talvez a resposta seja ainda mais fácil do que a pergunta. mas é aquilo que se diz é um packaging. É em inglês, isso é um packaging. É um pacote. Não sei de onde começar, mas como músico tenho influências do que ouço na rádio. Tenho muitos amigos da minha idade, são os meus melhores amigos em Moçambique. Os meus melhores amigos são em Moçambique. Gosto de sair com eles para ir à discoteca. Ouço música da discoteca. Sou académico. Ok. Estudei música clássica. Estou com jazz. Já participo... Estou exposto à música popular. Então, é um pacote de combinação. Ok. Sou mestrado em etnomusicologia. Então, a música que crio vem dessas influências. Ok. Dessas influências todas. E não... Quando crio música, quando escrevo música, eu não penso particularmente em um género de música. Exatamente. São influências. E essas influências, sentes que a influência está a puxar mais para o lado do sul-africano ou para o lado do moçambicano? Para o sul-africano. Definitivamente. Por que as pessoas sempre têm uma noção diferente? Algumas pessoas chegam a afirmar que estás a ficar mais para o lado do sul-africano que para o moçambicano? Exato. Como disse, estava a falar lá do som da parte sul. Não acredito, mas com certeza que existe este som comum na parte sul-zimbábue, África do Sul, Suazelândia, Moçambique. temos particularmente na parte sul de Moçambique. Parte centro e norte são totalmente diferentes. E se tivesse que se embarcar uma investigação na parte do norte, então iria se encontrar uma semelhança entre Tanzania e Cabo Delgado na Pula, porque são regiões também que partilham culturas, culturas e familiares. Exato. Então, dou muito ênfase na minha música, na nossa língua. Para quem for escutar o disco, a música é tocada por saxofone e é cantada pela nossa língua local indígena que é o xangano. Dou muito ênfase, mas para te responder esse ponto de vista que as pessoas têm, talvez explicar, porque existe essa semelhança na parte sul da África. O mercado sul-africano continua, de certa forma, o mercado de música. Está claro que realmente és moçambicano, no mercado. Ou continua a haver essa tendência sempre? Nunca, nunca houve dúvida. Nunca. Nunca houve dúvida. A não ser que eu não fale, que vá ao palco, toque e não me comunique com a audiência. Por que é que sentes que o mercado sul-africano é essa tendência? Sempre que existem artistas bons, no teu caso, como outro caso, de outros moçambicanos, há sempre essa tendência de haver alguma dúvida se é moçambicano, é sul-africano. Por que é isso? Olha, eu não posso responder para os outros, mas posso responder por mim só. No meu caso, nunca houve dúvida. E sempre que faço uma representação cultural, faço questão de me apresentar como moçambicano, para onde for, neste mundo. Isso é positivo. Sempre como moçambicano. É a tua forma de estar? É pela tua forma de estar? Achas que os outros artistas não fazem isso? Uma vez mais, não pode. Não, digo, achas que os outros artistas moçambicanos, que eventualmente ainda estão confundidos se são sul-africanos ou não, é a forma de estar no mercado? o que é, Ivan? Só para o telespectador em casa também tentar perceber. Talvez a forma de estar. Talvez falta de comunicação. Ok, comunicação. Talvez falta de comunicação. Se formos a ver, há muitos moçambicanos, não só músicos, mas residentes, imigrantes na África do Sul, que falam as línguas locais da África do Sul. Então, isso é normal. Quer dizer, se estás na África do Sul e falas as línguas tradicionais sul-africanas, confundem-te com o sul-africano, a não ser que tu não te informes como que és moçambicano. É uma satisfação. Talvez nessa vertente, mais uma vez mais, não posso responder pelos outros e talvez para explicar aqui o público em geral, acho que são uma das razões. Porque existem muitos moçambicanos a viver na África do Sul, fora de serem músicos, são confundidos com os sul-africanos. E não há dúvida. Há imigração, aqui sempre houve. Ivan, tivesse alguma dificuldade, mesmo na África do Sul, para chegar até este período final, alguma dificuldade que é normal do processo de produção? Essas que gostavas de partilhar para nós, porque é que gostaria. Acho que, hoje em dia, a indústria, as coisas estão a mudar. os contratos com as grandes companhias, como a Sony, Universal, as coisas estão a mudar muito. E eu gravei este disco, distribuí este disco e foi financiado tudo pela minha companhia independente, Imasus Music. Isso para dizer que foi a única opção que tive para lançar e revelar-me como um solo artista. Como um artista solo. Em outras palavras? Pois, não. Ok. Eu vou deixar terminar. Isso porque os discos, hoje em dia, na vertente em que eu estou, naquele género de música que eu estou, não é como quando começou, por exemplo, e depois de, estou a falar especificamente na África do Sul. Depois da transação, do apartheid para a democracia, surgiram alguns músicos de revelação na indústria sul-africana, como Moses Molerequa e tradicionaram o Jimmy Julio também. Mas as coisas eram acessíveis àquela altura. hoje em dia é um bocado diferente. As companhias não acreditam nos artistas. As companhias querem garantias de quantidade de vendas antes de assinar o artista. E foi o que aconteceu. Eu aproximei uma grande companhia para gravar o disco e não foi possível. Mas hoje o disco foi nomeado Best Contemporary Jazz Album na África do Sul, foi nomeado na Europa e as companhias voltam para assinar. Então, eles querem uma garantia. Não é fácil. O começo... A gente se é um mercado muito capitalista. Não há termos. Não há meio termos. A África do Sul é um país capitalista. Exatamente. Não há meio termos. Quer dizer, é negócio. É negócio. A parte da música é negócio. Então, acho que para produzir este disco e para o disco estar hoje no mercado houveram essas dificuldades. Nós esperamos estar no mercado foi possível. O teu suor e o teu sangue aqui no CD. Exato. Eu sempre digo é o meu bebê. Sentes essa energia no CD? Exato. Sentimos essa energia. Muito bem. Vamos fazer... Nesta edição, como eu bem disse, vamos fazer dois em um. Ficaram a saber um pouco como é que foi o processo do Ivan Mazuz para chegar até este Maganda, não é? Um grande CD. Espero que vocês já tenham aí em casa. Para aqueles que estiveram no lançamento do Ivan Mazuz aqui em Maputo, de certeza compraram. porque, Ivan, os CDs esgotaram durante o concerto. Há 45 minutos. Só durante o concerto acabaram todos os CDs. Isso é um bom sinal. Então, vamos fazer um bom intervalo. Voltamos já na conversa afinada com o Ivan e vamos descascar um pouco o CD dele aqui e tentar perceber o que é que cada música... Qual é a mensagem que cada música traz e vamos conversar também à volta de outros assuntos da carreira do Ivan Mazuz. Convidado especial hoje no Chalce Migos Talk Show. Até já. Uma promoção especial como nós, mulheres. Assina o Fall 150 e receba grátis o Nokia 52 mais 150 minutos mais 15 SMS por mês mais um brinde especial. Assina o ClickMill com 1000 MB por mês e receba grátis o Modam Wireless mais um Modam USB mais um brinde especial. Ou adquira um Nokia 2330 mais pacote inicial e recarga de 500 por apenas 2.146 venticais e aproveita o super desconto nas recargas da Fodacom. Tudo bom assim só na Fodacom. Então, e já estás com a cabeça no lugar? Ah, sempre no lugar! E aí? Como é que um homem pode estar com a cabeça no lugar? Como eles, como esta, Mozaia! Nem tudo que brilha é ouro! Oh, eu já estou cheio de ouro, Mozaia! Vamos petiscar, Mozaia! Você tem família, hein? É, pelo menos tem. Deixa de andar fora, hein? Você é um galinha? Galinha. Só gato. Miau! É melhor petiscar, Mozaia! Quem vive petiscando, Sintoi? Acaba arriscado! Andar fora é mening arriscado! É o gelinho É o gelinho Que o clue ser que se está Eu não sabia como usar chito. Os meus amigos sempre falavam do preservativo, mas eu não entendia muito. Então decidi experimentar. Primeiro, sozinho. E depois com a minha namorada. É tão fácil. Só leva alguns segundos a colocar. Agora a minha namorada morna como um homem. Não como um menino. É o nosso jeito de viver. Uma doença infecciosa transmitida pela picada da fêmea do mosquito anófeles. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a malária mata uma criança africana a cada 30 segundos. A maior parte que sobrevive tem danos cerebrais. Por isso, fique atento. Os sintomas. Calafrios. Em casos mais graves, os sintomas podem ser Desmaios, choque circulatório, delírios. Cuide da sua saúde. Faça drenagem em pântanos e águas paradas. Limpe o capi à volta da casa. Utilize redes mosquiteiras. Proteja o interior da casa com inseticidas. A prevenção é o melhor remédio. Um projeto Moçambique em ação. Com apoio da O.com. Juntos, uma luta contra a malária. Não perca nesta semana mais um episódio de A Diarista. Entregar meu apartamento? É. Com azulejo consertado, essa janela desemperrada, sem nenhuma mancha no chão e aquela rachadura você elimina, entendeu? Em busca de salvação, Marinette trabalha num clube de nudismo. A Diarista, sábado, às 21 horas, aqui, na Estrela. TV. Voltamos já ao Sales Spring Talk Show. Segunda parte do programa. Como dissemos, dois em um, numa única edição, com um convidado muito especial. Vamos, logicamente, viajar por este álbum Maganda, com este artista moçambicano que está a fazer sucesso na diáspora. Realmente é um privilégio tê-lo aqui em estúdio, aqui nos estúdios da STV, nos estúdios do Sales Spring Talk Show. E vamos fazer a conversa finada daqui a pouco. Mas antes, também, quero recordar aos estelaçadores o nosso e-mail, que é cdtalkshow.com.seu.mz e para você deixar opiniões, sugestões, e também pode fazê-lo por carta, rua Tumor Leste, número 108, baixa da cidade, em Maputo. Então, vamos à nossa conversa finada. Dois em um com Ivan Mazuz. O meu convidado especial é com ele. E desta vez vamos viajar já no CD de Maganda. Ivan, este CD, como bem disseste, tem um sabor especial por ser o primeiro bebê. E o que é que o CD em si, a mensagem, qual é a mensagem que o CD traz de especial? Olha, eu queria que com este disco fiz uma dedicação às pessoas mais importantes. Pessoas importantes e eventos importantes da minha vida, do passado. E, pronto, queria fazer uma memória a essas pessoas. E, para enfatizar o nosso falecido primeiro presidente do país, Samora Machel, que foi uma educatória, que a música chama-se Papá Samora. Ok. Nós, quando pequenos, nós chamávamos presidente Samora Machel, mas Papá Samora. E, pronto, achei, não achei, mas é importante manter essas figuras através dos sons. Exatamente. São figuras muito importantes para a nossa história, não é? Ok, Ivan, vamos lá começar com a faixa número 1. Isto é uma celebração do bem. É assim? Será? É. E como Tatana, quer dizer, grande pai. Como Tatana, é dedicado ao embaixador da minha carreira. Como eu disse anteriormente, é o meu pai. Ok. Vamos lá superar, Ivan. Eu só quero brincar. Vamos só superar um bocado para os teletores perceberem em casa de que é que estamos a falar. Qual foi a sensação que o teu pai ao ouvir? Achei Nanda emocionado. Nós devíamos ter levado o nosso repórter para lá para saber a sensação. Devemos fazer isso. Deveu, devo fazer isso. Acho que isto é uma espécie de homenagem. Está orgulhoso. Ok? Ok. Temos old setters, não é? A place in time of life experience. O que é isto? Esta é a segunda faixa, não é? Exato. Há torneios que venho, que vinha fazendo aqui em Moçambique. E sair da cidade, ir para lugares e ver pobreza extrema. Ok. Quer dizer, não pobreza, aquilo chama-se... Pobreza absoluta. Ok. Miséria. Ok. Uma vez fui a Zambésia e vi pobreza, vi miséria e quase chorei. Chorei, tirei lágrimas. Foi, eu tinha 16 anos. Esta viagem fiz com Nones, lembro-me muito bem. Marcou-te. Marcou-te. E ver a diferença dos níveis sociais no nosso país é chocante. É bom saber, ter esse conhecimento. É bom saber. É bom saber. Vamos lá ouvir esse som. Tu sentiste a vibração do público quando tu tocaste essa museia na Franca Moçambique? Claro que sim. Claro que sim. Aquilo foi uma coisa vibrante. Vibrante mesmo. Já nessa esteira mesmo disse, sentiste aceitação ao lançar o CD? Apreciação, aceitação. Aceitação no sentido de que realmente era o que esperavas. Quer dizer, o público realmente abriu as portas. Quer dizer, acarinhou-te-se. Vamos assim dizer. Exato, exato. Celso, eu sei que o voo ao palco não tem expectativas. Ok. E a expectativa, não tinha nenhuma expectativa para o Franco durante o lançamento. Mas foi acima do que esperava. Porque há sempre aquela esperança, mas foi acima do que esperava. Incrível. 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 A comunicação com o público. Como é que o artista, eu senti que estavas muito, estavas a comunicar com o público de uma forma muito, havia uma certa pertinência, não sei se posso assim dizer, com o público. Comunicavas muito bem com o público. Isso é importante para ti, não é? Quer dizer, e fazias questão até de falar em português e em inglês. É importante que o público esteja em sintonia contigo. Sim, para mim é importante. Isso é que faz o show. Ok. Isso é que faz o show. Mas depende. Depende da audiência, depende do público, depende do lugar. Ok. Em Moçambique, foi o que foi em Moçambique. Em outros lugares é diferente. A reação dos públicos de lugar para lugar é diferente. Por exemplo, fiz alguns shows na Europa que as pessoas sentam-se, ouvem, escutam. Até vamos acabar e batem as palmas. Ok. Mas ninguém sai. E quer dizer que as pessoas estão a apreciar, mas a reação, a maneira de reagir em se perante Os públicos são diferentes. São diferentes, de lugar para lugar. Moçambique é assim, Cape Town, Jonesburg, totalmente diferente. Isso que eu digo, nunca tenho expectativas altas de cada lugar, mas sempre trabalhar e comunicar-me com o lugar de existência naquele momento. Peace of peace. Isto é o quê? É um pedaço de paz, né? É, 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 é um pedaço de paz. É o seguinte, eu acho que todos nós temos algo bonito dentro do coração. Então a mensagem desta música é para dizer que cada um de nós pode encontrar aquela, aquela coisinha bonita que é difícil encontrar no cantinho, mesmo no cantinho do coração onde imaginamos que esteja, e com isso contribuir para a paz. Ok, vamos ao ver, even. Ok, e a faixa número 5 tem um sabor. especial também, que é a felicidade e nada como o amor de mãe, não é? É assim? Nada, nada como a outra. Já, já disse tudo. É dedicado à minha mãe. Dedicado à minha mãe. Uma das melhores amigas que eu tenho. Somos muitos amigos. Para a tua mãe, isso significa que é para todas as mães moçambicanas? Sim, sim, sim. Mas o relacionamento que eu tenho com a minha mãe não é de mãe e filho, é de amizade. Ok. Porque até poderia escrever uma música para a mãe, mas sem o afeto, que há muita gente que tem mãe ou pai, mas o relacionamento não é acima disso. Então o relacionamento com a minha mãe é da amizade, é de amigo. Mas por isso vamos ouvir esse som então. Então o relacionamento com a minha mãe é da amizade, é de amizade, é de amizade, é de amizade. Então o relacionamento com a minha mãe é da amizade, é de 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 amizade. Então o relacionamento com a minha mãe é da amizade, é de amizade, é de amizade, é de amizade, é de amizade. Os hábitos sul-africanos e esses hábitos também durante a viagem, o que comes, o que bebes, são hábitos completamente diferentes. Como é que tu o geres? Isso não muda em ti? O que é que muda? Eu sempre que venho a Moçambique tenho que adaptar-me ao hábito, como dizes, ao hábito moçambicano. A maneira de comer, claro, nós temos comida muito saborosa. Exatamente. Sim. E a Moçambique, por acaso, é o único lugar em que eu adoro beber Sprite. Eu não bebo Sprite. Eu não bebo Sprite, mas chego a Moçambique, o comportamento é totalmente diferente. Então certas coisas, quer dizer, que se há ir para casa, de acordo com esta musa, estamos a falar de going home, a ir para casa, tenho aquela ansiedade de lá chegar, para me tornar moçambicano, como sou moçambicano, mas tornar-me com aqueles hábitos que realmente sinto-me à vontade. O Ivan, que está na África do Sul, quando volta para casa é moçambicano, não é sul-africano. Começa nas dietas. As dietas são totalmente diferentes. Sei bom, Ivan. Ok, não, não ouvimos esse som, vamos ouvir só um bocado esse som, Ivan. Ok. É mesmo going home. É, é going home. É uma satisfação. Estamos a ir para casa. Agora, Maganda, Maganda, o título do CD é uma responsabilidade. A faixa que dá o título ao CD. É, exato. Maganda é o meu nome dado tradicional, não oficial, porque não está escrito nos documentos. Então, dado pela minha avó, acho, fiz algumas investigações sobre o nome, eu não acho que seja um nome tradicional, moçambicano, da parte sul de Moçambique. Não acho, porque não encontro data nenhuma. Mas pronto, quem sou eu para dizer? Os mais velhos podem talvez explicar isso. Os teus pais chamam-te assim? A minha avó chama Maganda, desde pequeno. Ok. Nunca, Ivan. Nunca, Ivan. Mas pronto, perante o que eu estava a dizer, perante as minhas investigações que fiz, que não são muito abrangentes a muitas áreas, poderia até ir até profundo, fazer uma investigação profunda. Maganda é um nome filipino, da língua filipina. E quer dizer, simplesmente, beleza. Ok. Pelo menos significa uma coisa boa. E, sinceramente, eu descobri que quer dizer beleza muito depois de ter gravado o disco. O disco chama-se uma beleza. Isso é engraçado. É engraçado. Porque, historicamente, os filipinos emigraram muito para essa zona também. É possível, com aquela interação entre os povos filipinos e o tio da minha avó? Chamou-se, não sei. Mas, talvez. Engraçado. Muito bem. Vamos ouvir esse som um bocado, Ivan. Vamos ouvir. Vamos ouvir. O disco chama-se, não sei. Maganda. Maganda. E os teus amigos chamam-te Ivan? Não. Todos chamam-te Maganda. Hoje em dia. E foi por boa razão deles. Quer ver se eu consigo apanhar o hábito de chamar Maganda agora? Maganda. Ah, vou ver. É assim, vou ver se chamam-te Ivan assim Maganda. Mas não vai ser fácil. Muito bem. Vamos para a Xangana Tsonga. Xangana Tsonga. Xangana Tsonga volta para aquela série de investigações que fiz cá quando estava a fazer o meu mestrado. Eu expliquei. Sim, sim. Que existe esse som comum na parte sul da África. E eu estava aqui investigando sobre os nossos ritmos do trance. Que é a posição dos espíritos. E naquela posição dos espíritos há lá música, há lá tambores e gente a cantar. Exatamente. Mas durante aquela investigação descobri que num daqueles ritmos há semelhança com os ritmos da parte do Azul Natal. Então, para dizer, quis chamar a música Xangana Tsonga porque realmente existe esse grupo étnico. Xangana Tsonga. Muito bem. Por além do teu sopro aqui, de certeza que há muita percussão. Sim. Há muita percussão no som. Então, para dar o ênfase aos nossos Tsongas de cá e aos Xanganas, que o Xangana é um termo dado, não tem nada a ver com o grupo étnico. E como étnico religioso, eu acho que é errado. Mas pronto, já existe. Não se pode mudar. O Xangana vem do Sol Xangana. Então, a migração do Sol Xangana para a parte sul... O Xangana tem um terça. O Xangana tem um terça. O que é isso?